Uma outra coisa importante, galera, eu estou fazendo esse curso aqui pra ajudar não só você, mas outras pessoas também. Então eu te peço de novo que você compartilhe o link desse curso com outras pessoas, tá? Você vai compartilhar esse link pra ajudar outras pessoas também a conhecer o meu trabalho, você vai estar me ajudando, vai estar ajudando essa pessoa com um curso que realmente tem qualidade, não é porque é gratuito que eu vou chegar aqui e fazer qualquer coisa, você ajuda as pessoas, as pessoas se ajudam também porque elas vão fazer o curso e acabo também sendo reconhecido por outras pessoas que vão conhecendo o meu trabalho aí, tá bom? Não deixe também de seguir lá no Instagram, arroba prof.leomatos, dá lá o seu feedback a respeito do nosso curso aqui de Excel, beleza? Faz o seguinte, vamos criar aqui uma corrente do bem, você pega esse link, compartilha com 10 pessoas, cada um compartilhando com 10 pessoas, nós vamos atingir uma grande quantidade de pessoas que precisam sim aprender Excel pra ingressar no mercado de trabalho, um jovem ou até mesmo um empresário que não conhece ainda o Excel, acaba às vezes fazendo um trabalho dobrado, alguém do mercado privado aí, da galera que trabalha na iniciativa privada, na iniciativa pública, todo mundo precisa usar o Excel, porque o Excel é uma ferramenta até que no dia a dia de vocês pode ser utilizada para controle de finanças, enfim. Então faz esse favor, compartilha aí com 10 pessoas que você conhece, você participa de tanto grupo de WhatsApp, às vezes você compartilha até fake news e esquece de compartilhar coisa boa que vai fazer a diferença, tá bom? Beleza? Vamos fazer o seguinte, bota aí na tela, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Galera, vamos começar aqui já falando sobre concatenação. Eu quero explicar pra você o que faz a ferramenta concatenar. Imagine aqui que eu tenha nome de pessoas, o nome e vou botar aqui o sobrenome. Vamos aprender o que seria concatenar e por que isso é muito importante pra você que está trabalhando com o Excel. Vou botar aqui o Márcio Araújo, vou botar aqui o Clayton. Nesse caso, viu gente, vocês têm que preencher, tá? Vocês têm que preencher a planilha, não vai baixar a planilha pronta não. Quando eu estiver desenvolvendo a planilha, você tem que desenvolver a planilha também, até mesmo pra praticar, tá bom? Vou botar aqui Léo Matos, vou botar aqui Alexandre Lopes, vou botar aqui Amanda Viana e assim por diante. E aqui vamos imaginar que eu queira juntar o nome e o sobrenome, né? Com o nome completo, eu quero juntar. O nome está separado. Vão ter várias situações que vocês vão receber planilhas de alguém que já vem as colunas separadas. Você não acha que no seu trabalho você só desenvolve planilha, não. Você pega planilhas prontas e às vezes esses valores estão separados em colunas e você quer juntar valores de colunas. Imagine a situação que eu tenha o mês, o dia e o ano e eu preciso juntar pra formar uma data. Como é que se faz isso? Coloca lá. Então vamos ver aqui como é que eu junto, ó. Eu vou usar a função, não vou nem usar a função, vou usar uma fórmula simples, ó. Igual, vou usar o igual e vou botar aqui o A2 que é o Mácio concatenado, ó. Concatenar é o símbolo do E comercial, B2. Olha lá. Concatenar B2. Então ele vai pegar aqui e vai colocar o Mácio Araújo completo, ó. Mácio Araújo completo. Aí você fala, pessoal, mas faltou um espaço no meio. Isso. Eu só estou te mostrando que o símbolo do concatenar é o E comercial. Claro que você poderia também fazer assim, ó. Usando a função concatenar. Só que dá mais trabalho, ó. Função concatenar A2 que é Mácio e... Lembra do ponto e vírgula? E B2 que é Araújo. Também dá também, ó. Funciona também com a função. Eu, particularmente, uso o E comercial porque eu acho mais tranquilo, mais rápido de fazer, ó. Aí você bota o E comercial e coloca aqui o B2. Você está concatenando, você está juntando. Aí você fala, pessoal, teria a possibilidade? De colocar um espaço aqui depois do Mácio? Sim. O que você vai fazer? Você vai pegar o A2 que é o Mácio, vai concatenar com o espaço. Como é que eu coloco um espaço aqui? Eu coloco assim, ó. Abro aspas, dou espaço, fecho aspas. Esse espaço aqui, ó. É o espaço que você quer que ele dê. Se você colocar qualquer coisa aqui no meio, vai ficar no meio lá sem ser o espaço. E aí você manda concatenar, ó. Concatenar com o B2. Então ele está pegando o A2, que é o Mácio. Mácio, concatenando com o espaço e depois concatenando com o B2 de novo, que é o Araújo. Olha lá. Olha o espaço que ele colocou no meio. Professor, então se eu colocar um traço ali no meio, ele vai colocar um traço? Exatamente. Professor, para que essas aspas? Essas aspas indica que é um texto, né? Todo texto que estiver expresso dentro de uma função, fórmula, tem que estar entre aspas. E olha aí, Mácio traço Araújo. Eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó. Igual. Igual colocam em livros, né? B2, que é o sobrenome, concatenado com vírgula espaço, concatenado, concatenado, cadê? O símbolo do concatenado com B2. Olha lá. Concatenado, B2 não, A2, quer dizer, foi mal, A2, que é o nome. Ó, peguei o B2, que é Araújo, concatenado com vírgula e concatenado com A2. Olha lá. Araújo vírgula Mácio. Tá vendo? Araújo vírgula espaço Mácio. E aí, quando você faz um, o que você faz? Arrasta no quadradinho, vocês já sabem isso. Quadradinho, alça de preenchimento, aí vai ficar todos, olha lá. Amauri vírgula Cleito, Matos vírgula Léo, Lopes vírgula Alexandre. Isso é concatenar. Então, se a gente for para a teoria aqui, vamos botar aqui na tela? Se a gente for para a teoria, o que é concatenar? Vamos lá. O que é concatenar? Concatenar quer dizer juntar, fazer a junção, juntar valores. E toda vez que você for juntar valores, você tem que lembrar, se você pega uma célula e quer juntar com outra célula, você coloca o e comercial. Se você quer juntar o valor de uma célula com um texto, também tem que colocar o e comercial e colocar o texto entre aspas. Por exemplo, eu quero juntar com o espaço. Aí, depois do texto, você quer juntar de novo com uma célula. Então, você tem que tomar cuidado que sempre que tiver uma célula, o valor de uma célula, juntando com o valor de um texto, tem que ter o e comercial. Eles não podem estar juntos. O texto está separado da célula com e comercial e está separado da célula com e comercial de novo. Está vendo? Então, esse e comercial é o símbolo da concatenação. Toda vez que você precisar juntar alguma coisa, você usa esse símbolo. Voltando lá, vamos aqui fazer o seguinte. A gente já aprendeu que o concatenar é importante, né? O concatenar é importante. Só que a gente sabe também que tudo que é novidade que vem no Excel para ajudar a gente, a gente tem que conhecer. Então, nós temos uma novidade que surgiu dessa necessidade de muitas vezes juntar textos. Dessa necessidade de juntar textos, surgiu uma ferramenta chamada de preenchimento relâmpago. E essa ferramenta nos ajuda muito, porque ela faz com que a gente não precise usar a fórmula de concatenação em várias situações. Quem vê? Dá uma olhadinha. Veja, a gente precisou concatenar esses dois valores, lembra? Se eu usar a ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês podem juntar os dois valores sem precisar a fórmula. Que serve como uma espécie de concatenação, só que não é uma concatenação com fórmula. Você vai poder fazer uma junção de valores com a ferramenta chamada de preenchimento relâmpago. Olha como é que funciona. Vocês vão falar, caramba, muito útil essa ferramenta. Araújo vírgula máximo. Que é o que eu quero fazer. Araújo vírgula máximo. Se eu seleciono aqui até lá embaixo, ele repete tudo. Porque a gente sabe que a alça de preenchimento repete os valores. Só que olha a novidade. Eu vou abrir a lupa para mostrar a novidade para vocês. Que é o preenchimento relâmpago. Mostrar essa novidade e vocês vão falar, poxa, isso aí ajuda muito. Ajuda para caramba mesmo. Se você sabe isso no seu trabalho, você já é uma pessoa diferenciada. Olha aqui, eu copiei para baixo, só que não é isso que eu quero. Eu quero que ele siga o padrão que eu segui da primeira célula. Aí eu vou preenchimento relâmpago. Olha lá. Ele já ajustou tudo. Olha lá. Ele seguiu o padrão. Ele conseguiu identificar um padrão que era para ele seguir e ele seguiu. Antes estava assim. Então vamos repetir. Estava assim, que é o que eu queria que ele seguisse. Arrastei para baixo e cliquei no botãozinho aqui embaixo e mandei preenchimento relâmpago. Olha aí. Preenchiu exatamente sem precisar usar a fórmula de concatenação. Está vendo? É muito útil o preenchimento relâmpago. O preenchimento relâmpago ajuda nessas necessidades de a gente fazer com que siga um padrão daquela célula. Então o preenchimento relâmpago vai ajudar bastante vocês. Isso aí é o que a gente chama de concatenação. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas funções que também podem ser úteis no dia a dia de vocês, quando vocês forem trabalhar com datas. No nosso trabalho é muito comum trabalhar com datas. E a gente vai aprender a trabalhar com essas datas também na aula de hoje. Como manipular datas? Como é que somo dias dentro de uma data? Como é que eu extraio só o mês da data? Às vezes eu só preciso do mês. Como é que eu junto os valores para formar uma data? Como é que eu faço a subtração de uma data com outra? Então a gente tem que aprender a trabalhar com datas. E a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu pedir uma nova pasta de trabalho aqui, é que a alça de preenchimento ajuda a gente demais no dia a dia quando a gente for trabalhar com datas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui um zoom. A alça de preenchimento ajuda demais a gente trabalhar com datas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui janeiro, eu coloco mês janeiro. Se eu quero que ele vá seguindo, eu arrasto para baixo e ele vai seguindo. Porque você colocou jane, ele já vai preencher tudinho aqui para a gente. Isso ajuda no preenchimento de uma planilha. Às vezes tem gente que vai ficar digitando janeiro, fevereiro, março, abril, pelo amor de Deus. Se você arrasta para o lado aqui, eu dei o CTRL Z, tá? Às vezes você está pensando, por que o professor apertou aí que desfez? CTRL Z, CTRL Z vai desfazendo. Se você arrastar para o lado aqui também funciona, olha lá. Então ele vai seguindo. Se você coloca a palavra janeiro completa, ele também entende. Olha lá, janeiro completo, ele também entende. Então, janeiro completo, ele entende. Se a gente segue de segunda, né? Se você arrastar aqui, ele vai seguir, vai seguir a ordem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí já começa segunda, terça de novo. E se você colocar segunda-feira completo, também faz. Segunda somente não, mas segunda-feira ele vai fazer também. Ajuda para a gente fazer esse tipo de preenchimento também. Aqui, se eu colocar uma data, por exemplo, 2021 aqui, 21. E quero que ele siga uma sequência, é só arrastar para baixo, olha lá. Ele já vai seguir a sequência com a data. Olha lá, foi de dia para dia, dia a dia. Agora, se você quiser, de mês em mês, o que você faz? Você preenche aqui, já colocando o mês. Agora vai preencher o seguinte, eu preenchei o primeiro. Falando Excel, o primeiro é 1 de fevereiro de 2021, mas o segundo é 1 de março. Então, eu quero que quando você arrastar para baixo, ele vai identificar esse padrão e vai seguir de mês em mês. Está vendo? O padrão dele, o padrão quando você não coloca o que quer para ele fazer, ele vai de dia em dia. Quando você coloca um padrão aqui para ele seguir, por exemplo, primeiro, você está falando para ele, Excel, eu quero que quando arrastar os dois, aí você seleciona os dois aqui e arrasta, que vá de mês em mês. E aí ele está indo de mês em mês. Ah, professor, então se botar em ano, ele vai fazer? Exatamente. Se você botar aqui ano, selecionou os dois e arrastou, vai de ano em ano. Está vendo? Isso ajuda demais. Professor, eu quero fazer uma relação de cheques de 15 em 15 dias. Você chega aqui e coloca, 16 de 2 de 2021. Olha lá, você já está dizendo que é para ir de 15 em 15 dias, seleciona os dois e ele vai de 15 em 15 dias. E perceba que quando ele chegou no final do mês aqui, ele já mudou o mês e vai seguindo as datas bonitinho. Está vendo que ele está seguindo certinho as datas? Então você pode colocar assim também. Se você quiser de 3 em 3 meses, de 3 em 3 meses, você preenche o que você quer que ele siga, seleciona os dois, de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses. Olha lá, 2 foi para 5, 5 para 8, 11. Olha que bacana. Então vocês agora já sabem usar a alça de preenchimento a favor de vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, esse primeiro bloco a gente finaliza aqui, daqui a pouco a gente volta para aprender algumas funções que a gente precisa aprender para manipular algumas datas dentro do Excel. Daqui a pouco a gente volta.